Um, 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 um. Enquanto você se esforça pra ser o sujeito normal e fazer tudo igual, um, 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 um. E o meu leulado aprende a ser louco, maluco total, malucura real, controlando a minha maluquês. Misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquês. Misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar. 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 Amém. 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 Amém.